Namsen, por que eu devo comprar na Destaque Planejados? Porque é uma loja direto da fábrica, nós somos fabricantes, a fábrica fica 10 minutos daqui porque temos uma qualidade muito grande, trabalhando com tudo 100% MDF. Tá, e eu vou fazer minha casa completa, casa, apartamento, o que eu ganho de vantagem aqui? Você tem uma vantagem muito grande, até porque você comprou tudo, eu vou te dar o colchão de casal de presente e você vai ganhar também todos os banheiros da sua casa ou do seu apartamento de presente. Isso incluindo nos banheiros, as pedras. Tá, e se eu tiver 3 banheiros na minha casa, é isso? Você pode ter 10 banheiros, você vai ganhar os 10 banheiros de presente. Mas por que? Vocês são fabricantes também? Porque somos fabricantes, porque o nosso preço é justo e nós temos condições de te fazer um preço excelente para realizar o seu sonho. E são dois endereços, é isso? Dois endereços, Avenida Doutor Timóteo Penteado 1546, com o telefone 4963-4701, Rua Dom João Batista Gonzaga, número 28, Jardim Gracinda, Guarulhos, 4962-4700. Ele me convenceu, eu acho que te convenceu também. Destaque planejado, você veio.